No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar aí sobre duas informações, uma de um jogador que saiu do Grêmio e já foi apresentado para outro time, exatamente, pegou todo mundo de surpresa, e também tem um outro jogador que todo mundo conhece, Douglas Costa, que estaria na mira de um outro clube brasileiro, vamos falar sobre isso agora, mas antes gurizada, vamos falar aí da ntgimports.com.br aproveita, está acabando aí o ano, e a promoção vai até o final do ano, que é o compre dois, leve três, ou seja, tu comprou três camisas, colocou as três no carrinho de compras, tu vai pagar o valor apenas de duas, ntgimports.com.br, link na descrição e no comentário fixado, lembrando, aquelas camisas assim do Grêmio, tem da seleção, tem de clube europeu, tem de tudo, o que tu não encontrar lá, tu pode falar com eles no WhatsApp, que vocês vão conseguir aí qualquer camisa, beleza? Entra lá então no link que está aí na descrição e também no comentário fixado, beleza? Curizada, vamos lá então, primeiro de tudo, o Iturbe foi anunciado então pelo Serro Portenho, Iturbe, que foi um jogador pouquíssimo aproveitado aí pelo Renato Portalupe, e que agora foi anunciado oficialmente pelo clube paraguaio Serro Portenho, então está chegando aí o Iturbe lá para o Serro, confesso que eu queria ter visto ele mais no Grêmio, principalmente no Gauchão agora, porém eu sei que ele tinha uma cláusula que se renovasse seu contrato, ele ia receber cerca de 450 a 500 mil, e aí para uma promessa, uma aposta, não é interessante não, então eu acho que era para ele ter mostrado mais, ter jogado mais nessa temporada de 2023, não ganhou, não ganhou oportunidades, as poucas que teve não demonstrou muito, e aí acabou saindo do tricolor, beleza? E o outro jogador que eu quero falar para vocês é Douglas Costa, o Santos fez uma proposta para ter o atacante Douglas Costa, porém trata a negociação como muito difícil, lembrando que o jogador deixou o Los Angeles Galaxy, ele está sem clube, e agora entrou na mira do Peixe, Douglas Costa que está com 33 anos livre no mercado, e agora está procurando uma nova oportunidade, o Santos então, está tentando contratar o atleta, lembrando que o Santos está na Série B, e o Santos que, cara, convenhamos, não tem muito dinheiro, será que o Douglas Costa desvalorizou tanto assim? Será? Porque o Santos estaria, por que o Santos estaria tentando o Douglas Costa, velho? Por quê? Se eles estão sem dinheiro, e o Douglas Costa teoricamente é caro? Acredito que sim, ele tenha desvalorizado bastante, Douglas Costa que já disse que tem vontade de encerrar sua carreira no Grêmio, quer voltar, quer fazer as pazes com a torcida, fazer as pazes com o Grêmio, não sabemos se isso vai acontecer, quando vai acontecer, eu só acho que, se o Douglas Costa for voltar, se for voltar, presta bem atenção no que eu vou falar, se ele for voltar para o Grêmio em algum momento, cara, teria que ser agora, teria que ser agora, para mostrar na Libertadores, agora que ele está com 33 anos, não adianta nada ele vir, ele vir para cá, mais velho, jogando menos, então, se é para ele vir, que ele veio agora, então, jogue o que ele sabe jogar, peça desculpa para a torcida, ganhe um valor simbólico, e é isso, jogue futebol, mas, não sei, eu não, nessa direção, com essa gestão, eu não sei se eles tentariam Douglas Costa, né, não sei mesmo, então, o Douglas Costa pode ter aí, um outro destino, pode ser o Santos, pode ser algum outro clube, mas, Douglas Costa, está sem clube, está buscando uma nova oportunidade, para 2024, aceitariam Douglas Costa de volta? Voltando com essa polêmica, sim, porque ele está aí, pintando no futebol brasileiro, e quero saber, de vocês, o que vocês acham sobre isso. Curizadas, deixa o teu like, te inscreve no canal, vamos que vamos, ah, obviamente, acho que não teremos mais vídeos hoje, então, Feliz Natal, para ti, para toda a tua família, ano novo, eu não vou desejar ainda, porque eu vou fazer mais vídeos ainda, né, amanhã, depois da manhã, vai ter mais vídeos, mas, já adiantando, Feliz Natal para vocês todos, tenham boas festas aí, aproveitem com a família de vocês, amigos, ou se não tem amigos nem família, aproveita sozinho, é isso aí, o importante é festejar, é ficar de boa nesse final de ano, e que 2024 seja bom aí, para todos nós, beleza, gurizada? Deixa o teu like, te inscreve no canal, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!